E aí, jovens, serem bem-vindos a mais um vídeo. Galera, a Level 5 vai fazer um evento ainda esse mês. Uma trademark do Sonic Origins indica que ele vai receber uma nova versão e que talvez ela seja aprimorada, até porque eles falam do subtítulo Plus. Nós também temos vendas do Sonic Frontiers, do Persona 5 Royal, e o novo Atrium Odyssey da Atrus ainda deve demorar. Eles até vão usar o feedback das HDs anunciados na Direct pra pensar nessa experiência, né, como converter a sala de Dungeon Crawler para as plataformas atuais. Mas, enfim, começando pelo lance da Level 5, eles vão fazer um evento no final de fevereiro, com novidades do Inazuma Eleven Victory Road Heroes. Não está claro se eles vão falar de outros projetos apresentados na Direct, mas é possível, já que eles falam em apresentação da publicadora. Então, não está claro que é de um jogo só, e eu até acho que se fosse apenas do Inazuma, eles já teriam explicado pra gente. Então, eles podem dar mais detalhes do Deca Polícia, que é uma IP nova de crime futurista, ou então dos retornos de Fantasy Life e Professor Layton, até porque cada uma dessas séries vai receber um novo jogo. Eu acho que seria legal muito pra mostrar a presença deles pra cá. E no caso do Inazuma, nem está claro se ele vem pra cá também, a gente só sabe dos demais projetos. Mas, acredito que por ser um jogo grande deles, a tendência é que sim, seja localizado. Então, vai ver no evento, eles aproveitam pra mostrar isso. Devem ter escondido isso tudo, até pra fazer uma Nintendo Direct com impacto maior, porque é uma empresa que estava muito mal das pernas no Japão, e está tentando agora se reerguer com as produções. Eu até acho que, pra situação que ela estava, é bastante jogo, então eles estão mirando alto aí. Espero que dê certo, até porque é uma empresa bem tradicional, que contribuiu bastante pro mercado. Então, a gente tem vários títulos de peso, como o Nino Kuni, que recentemente recebeu aquele jogo online, lá, que tinha NFT. Isso até prejudicou a imagem da franquia, porque muita gente esperava uma outra coisa, mas é aquilo, parece que eles estão realmente precisando do dinheiro pra conseguir manter a empresa rodando, já que vários lançamentos acabaram não indo bem, e a receita anual só estava caindo. Então, é uma chance deles de realmente se reerguer, mirando no mercado daqui, ao invés de focar apenas no Japão. O que está sendo comentado por várias empresas, é exemplo da Square Enix, que já falou que se eles não conseguirem um público aqui, eles não vão ter como se manter em longo prazo. Então, a ideia é você ter os jogos japoneses sendo exportados pra cá, e no geral, o mercado está aceitando isso melhor também. Então, acho que é um momento bem interessante pra level 5, e eu torço pra que realmente vá pra frente. Dito isso, Sonic Origins Plus foi registrado na Coreia do Sul, indicando uma nova versão da coletânea. Pra quem não está ligado, ela foi disponibilizada em junho de 2022, incluindo Sonic 1, 2, 3 e CD. São remakes bem fiéis aos originais, já que havia aquela troca de engine, mas o gameplay queria manter a mesma identidade. A gente sabe que é um lançamento controverso, porque ele sai cheio de bugs, e até a empresa que estava ajudando entrou numa treta com a SEGA, dizendo que eles nem sabiam se poderiam fazer as correções, né, que dependeria da empresa. Por enquanto, nada disso aconteceu, e a história só piorou com as DLCs, até porque eles estavam colocando algumas animações de menu pra você mexer a câmera, apenas dentro de uma edição deluxe. Então, já era uma coletânea cara pra jogos retrô assim, mas ficava ainda pior quando você não tinha um conteúdo completo. Então, são dois dilemas que podem ser resolvidos junto a esse lançamento. Quem sabe, disponibilizar uma atualização gratuita pra todo mundo, e uma DLC pra quem quiser o conteúdo novo, porque o Sonic Mania recebeu essa plus no passado, e ele tinha adicionado dois novos personagens jogáveis, um modo, e até expandia o modo de competição pra quatro jogadores. Então, era uma versão que você podia comprar a DLC, que era chamada de In-Core, ou então comprar o jogo completo caso você não possuísse, que eu acho válido até, né, o grande problema é que o Origins realmente podia ter um acabamento melhor, porque não é uma coletânea ruim. Mas, ao menos, a gente vê que a SEGA coletou o feedback, porque no Sonic Frontiers, eles não estão prevendo nenhuma DLC paga, mas sim uma série de atualizações gratuitas. Então, é uma outra estratégia mostrando que realmente eles sentaram lá e ouviram a comunidade. Então, vai ver, esse Origins Plus seria uma forma de se redimir. Outra coisa que pode rolar aí é da gente ter uma versão física do Origins, que era uma coisa que também o pessoal pedia. Vai ver, vão colocar lá na Plus o jogo base, as DLCs lançadas antes, e caso tenha uma DLC adicional, de fato, a gente já coloca todo o conteúdo numa edição completa, né, então pode ser dessa maneira também. Mas, enfim, falando em Sonic ainda, o Frontiers vendeu 2.9 milhões de unidades ao redor do mundo até dezembro de 2022, então parece que o jogo foi um baita sucesso. Ele também sofreu de produto inacabado, sabe, então a SEGA podia ter adiado pra entregar uma qualidade melhor, mas, na prática, ele é um jogo muito bom. Ele tem um formato que deve funcionar pros jogos 3D, até porque ele consegue conciliar as zonas abertas, que não chega a ser mundo aberto, mas é mapa amplo, com aquele level design que a gente já conhece, então ele integra tudo numa coisa só. Até parecia uma jogada super aleatória, até radical na franquia, mas, na prática, ele é bem familiar, né, com o que os fãs queriam, e até consegue incrementar pra ganhar uma individualidade. Quem quiser saber um pouco mais, eu postei a minha review ontem, então é só clicar no card, até demorei pra fazer isso, mas ele tá indo bem, parece que o pessoal realmente curtiu. E do lado da SEGA ainda, o Persona 5 Royal remasterizado, fez 1.3 milhões de cópias, é aquele lançamento pra PS5, Xbox, Switch e PC. Ele é chamado dessa maneira no Japão, porque eles já trabalharam algumas coisas, e até a equipe de desenvolvimento é diferente, é o pessoal da SEGA ao invés da Atos, então há algumas mudanças que eles fizeram ali no motor, pra rodar melhor e tudo, mas eu acho que ainda não justificava o pessoal ter que pagar pelo upgrade, né, porque se você comprou o Royal no PS4, você tinha que pagar por essas melhorias dos 60 quadros, já que a versão do PS4 Pro, que roda no 5, é 4K30, então eu acho que foi uma baita jogada ruim do lado deles, e acredito que a SEGA deveria ter revisto esse planejamento. Mas infelizmente, né, se ele tá vendendo bem, é difícil que eles achem que isso tá errado, né, a tendência é continuar caso role algo parecido. Mas pelo menos nas demais plataformas, eu acho que a recepção foi melhor, até porque não houve qualquer tipo de injustiça, além também dele ser adicionado no Xbox Game Pass. Pelo que eu entendi dos dados, isso aqui não inclui jogadores do serviço, então o número de pessoas que experimentaram Persona deve ser maior, mostrando que a franquia finalmente virou multiplataforma, e que mais pessoas estão atingindo, o que eu acho excelente, até porque é um baita JRPG, né, uma pena que ter essas políticas da empresa que acabam manchando alguns lançamentos. Dito isso, o novo Atrium Odyssey ainda está em desenvolvimento, mas ainda deve demorar, já que os produtores estão tentando entender como que eles podem fazer a transição de duas telas do DS para plataformas atuais. Então, a coletânea que foi anunciada recentemente, do 1, 2 e 3, vai até servir como feedback para que eles possam pensar nisso, até porque ela vai converter algumas experiências do original para as plataformas atuais, que nesse caso é o Switch PC. Eles comentaram que algumas coisas mudaram, né, que você vai ter que se adaptar, mas que determinados recursos ainda estão presentes na versão de Switch, até porque os mapas são desenhados à mão, então ainda vai rolar uma integração de touch. No PC, eles não confirmaram nenhum recurso adicional, então eu imagino que vai ser com controles tradicionais, mas é claro que seria legal ter alguma integração com o mouse ali no meio, já que era uma das filosofias que esses jogos usavam, bem similar ao que rolou com o Persona Q1 e Q2, em que você precisava desenhar um mapa para se movimentar, então tinha esse lance ali, que acabava explorando um pouco mais o hardware da plataforma, mas como o Switch usa touch, mas não é um touch com canetinha, é óbvio que não dá para ser a mesma coisa. Inclusive, também comentaram que adicionaram uma nova música para o Atrium Odyssey 3, em um momento que não havia plano de fundo no original, a faixa teria um senso de urgência, que seria o único para essa série, enquanto as demais músicas, ou seja, as que já estavam lá, receberam um tratamento de remasterização. Então, apesar de muita gente estar esperando o Atrium Odyssey primeiro, em comparação a uma coletânea ou algo do tipo, ele vai sair depois. Mas faz sentido, porque lançar uma coletânea HD é mais barato do que um jogo feito do zero. Agora, eu só espero que as vendas dele não definam o que vai ser feito no próximo jogo, no sentido dele ser engavetado ou até cancelado, porque o que muitas empresas fazem é lançar esses HDs para testar o interesse do público, então eu acharia muito complicado se fosse o caso, mas, enfim, é tudo especulação na minha parte. Dito isso, o Takeshi Aramaki, da Luminous Productions, prometeu um patch para corrigir problemas do Forspoken. Ele irá melhorar a performance, gráficos e jogabilidade, tanto na versão de PS5, como também nas diversas configurações do PC. O Takeshi até se comprometeu a deixar o jogo o mais agradável possível, e dará mais atualizações sobre o período que o patch sairá o quanto antes, ou seja, parece que não é uma coisa que vai demorar tanto tempo assim. Inclusive, eles agradeceram o suporte e a paciência dos fãs. Então, parece que a Square realmente está pegando feedback da galera, o que eu acho positivo, mas, sendo sincero, a essa altura do campeonato, eu não sei se vai conseguir ajudar tanto a imagem dele. Até porque é um jogo que já está bem queimado aí, muita gente não está interessado, então pegou e já largou, mas eu acho que pelo menos é respeitoso com o consumidor que gostou do jogo e queria jogar um pouco mais, mas por conta de problemas, ele não estava conseguindo. Então, acho que é um tipo de melhoria que precisa ser feita, apesar de não ser dedicada para o público de massa. Então, eu acho que a Square errou, no estado que eles disponibilizaram esse jogo, e até nos downgrades, mas ando acertando pelo menos se aproximar da comunidade, até com demos, e realmente ouvir mais o pessoal, porque são jogos que precisam de um feedback, não dá para você lançar algo hoje no mercado e achar que terminou. Você precisa ouvir o que o pessoal está falando, até para trazer possíveis melhorias. Mas ainda falando de situações controversas, os desenvolvedores da versão original do Metroid Prime criticaram o remaster lançado pela Nintendo por omitir os créditos das versões originais, já que no novo jogo, apenas existe uma citação de que o trabalho inteiro é baseado no original do GameCube e também aquele port do Wii da Metroid Prime Trilogy, então eles não ficaram nada contentes de não ter a sua aparição nos créditos. O que traz muitas nuances, porque o código desse jogo aparentemente foi retrabalhado, até porque ele está beirando o remake em certos pontos, eles realmente refizeram algumas coisas. O que assim, é sempre uma baita confusão, né, do que é remake, do que é remaster, até porque algumas empresas invertem os nomes por questões de marketing ou até para promover o jogo de uma forma melhor, para o pessoal entender o que aquele jogo quer ser, se ele quer ser uma reprodução completa do original ou se não, é para ser uma releitura, até mudando acontecimentos do original ou o próprio formato de jogo. Isso acaba realmente confundindo as coisas, ainda mais que a própria regulamentação de créditos não é tão clara, né, então a Video Game Chronicle, que postou essa matéria, até falou com uma outra pessoa, um tempo atrás, dela explicando que dependendo da empresa, eles podiam realmente remover esses nomes. Então é um caso complexo, até porque a base está lá, então vamos ver como a Nintendo vai proceder, se eles vão adicionar, talvez via atualização, ou se eles vão manter do jeito que está. De qualquer forma, o Souls-like da Teen Ninja, o O Long Fallen Dynasty, recebeu alguns detalhes técnicos. A versão de PS5 Series X vai ter o modo 60 quadros e 4K dinâmico para você optar. A do Series S tem o modo 60 e 2K, então dois modos também. De PS4 Pro e One X vai ter apenas um, que é o 4K dinâmico e 30 FPS, e One e PS4 vão apenas rodar em 1080p 30 FPS. O que eu acho que é assim, para um jogo Souls-like, o ideal seria tentar otimizar por 60. A gente sabe que o Elden Ring tinha problemas em rodar na geração anterior, pela questão dos mapas, mas o O Long até então não parece ter mapas tão grandes assim. Então não sei se foi a melhor escolha deles focarem apenas em 30 quadros. Me parece que, talvez dependendo da otimização, poderia ser compensado, mas eu acho que a essa altura muitas empresas estão mais mirando na geração atual, é o que está aparecendo. Até porque há um tempo atrás, a gente teria alguns modos um pouco mais flexíveis. Então a flexibilidade está mais vindo nos consoles atuais, quem sabe até numa tentativa do mercado de forçar o cara a migrar. Mas é óbvio que pensando numa otimização de 30 FPS, está dentro aqui, até porque ele está pegando a resolução máxima dos consoles anteriores. Continuando, a DLC de personagem jogável 8 e o estágio adicional 3 do Guilty Gear Strive foram adiados de março para o início de abril para garantir uma melhor qualidade. A Arc System Works até pediu desculpas e agradeceu o entendimento. Nós não sabemos quem vem para o jogo de luta dessa vez, mas se duvidar, eles devem estar segurando por causa do crossplay, até porque fizeram uma beta dele antes, mas a gente ainda não tem uma data de lançamento específica. Então vai ver, eles já vão disponibilizar os personagens e estágios junto à implementação do crossplay e estão querendo fazer uma atualização só. Até porque até então a gente não teve adiamentos muito grandes dentro do passe. Acho que se rolou, foi um ali, mas era coisa menor. Outra novidade, o que é RPG de estratégia de Gaia 7, Vows of the Virtuous, vendeu 50 mil copies em janeiro no Japão. 30 mil delas são digitais para o PS5, PS4 e Switch, então mostra uma tendência do japonês em comprar as mídias digitais em comparação às físicas, que dominavam há um tempo atrás. Parece que assim como o mercado ocidental, a gente está vendo um certo desapego às caixas, fazendo com que o pessoal compre mais digitalmente, usando cartão, até gift card, é claro. Não parece que o jogo explodiu por lá, mas eu acho que para divulgarem todos esses dados agora, deve significar que ele foi dentro das expectativas, senão eles iam tentar segurar um pouco mais e até falar para a gente essas métricas. Inclusive, ele vai receber uma versão ocidental que vai chegar entre setembro e novembro, incluindo um port de PC, além das plataformas que eu mencionei. No mais, meus amigos, é isso. Se você não está inscrito na Shaggy, se inscreve, que aqui eu cubro vários jogos orientais e títulos de anime em geral. E se quiser ajudar ainda mais o canal a sobreviver, tem pix na descrição e também links da Amazon Brasil. Comprando qualquer coisa por eles, você vai me ajudar demais a continuar o trabalho aqui no YouTube. Então, muito obrigado e até mais, pessoal. Falou!